Bom, como o nosso tema, então, desse Melhores Sábados Leitivos da Sua Vida, ele é o tema Mulheres, As Suas Histórias e Suas Conquistas, né? A gente vai falar sobre a história das mulheres, porque a gente está no mês da mulher, né? E por isso eu fiz um joguinho, a gente vai... Eu vou apresentar ele para vocês, eu não vou ficar falando, né? Eu vou apresentar. Aproveite a história. Tá dando pra ver? Já não, né? É, rapaz. Aqui é brabo. Nossa aula de hoje, né, vamos fazer um jogo, e o nome dele é Tomb Raider e a Arca da Deusa Esquecida. Então, vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos lá. Recebi uma pista de que a lendária Arca da Deusa Esquecida se encontra num templo, escondido dentro dessa caverna. Sei que haverão armadilhas lá, mas preciso enfrentá-las e descobrir a história por trás deste templo e os tesouros que ele esconde. Isso é a nossa amiga, nossa personagem de hoje, Lara Croft. Lara Croft, ela é um personagem de jogo, né? E ela é arqueóloga historiadora e ela entra nessas cavernas para descobrir artefatos históricos. Então, a nossa missão hoje é personificar a Lara Croft, é fazer ela, a gente dar vida a ela para ela descobrir o que tem nesse templo que é o templo da Deusa Esquecida. Então, vamos lá. Quais são as regras do jogo, pessoal? As regras do jogo é o seguinte. A Lara Croft, ela precisa da sua ajuda para vencer as armadilhas do templo da Deusa Esquecida. A cada desafio, vocês deverão responder uma pergunta sobre a matéria. Caso acertem, Lara escapa da armadilha e continua seu caminho até a arca. Cada desafio libera uma pista para que, no fim, a arca seja aberta. Então, prestem atenção nas pistas. Tá legal? Então, vamos lá. E tomem cuidado, né? Porque ao errar um desafio, a Lara perde uma vida. Se ela perder as três que ela tem, é game over. E aí acaba a nossa aula e vocês não vão saber o que tem na arca. No templo, existem itens que podem ajudar nossa historiadora em seus desafios. A tocha, ela dá uma dica sobre a questão, né? Vocês vão ter... Vocês podem gastar uma tocha para ter uma dica sobre a questão. E a espada, ela vence um desafio automaticamente. Se você não souber responder, você pode gastar uma espada para poder vencer automaticamente o desafio. Então, pessoal, vamos lá. Boa sorte. Eu vou compartilhar outra tela agora, porque agora a gente vai para a tela do próprio jogo. Vou morrer nesse jogo. Tá aparecendo aí? Agora tô, agora tô. Deu para ver a Lara Croft aí? Deu. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. É o seguinte. A Lara Croft acaba de entrar no templo. E aí, vocês têm a opção, né? De sair para a direita e ir embora e não participar do jogo. Ou descer. Vou dando os comandos e vocês vão me dando as ordens e eu vou movimentando ela aqui. Tá? A janela mexe. Eu tô empolgado com esse negocinho. Então, vamos lá. Vocês querem ir para baixo ou vocês querem desistir do jogo e vamos embora e ninguém ganha o ponto? Vocês acordaram à toa. Então, vamos para baixo. Beleza. Entramos, então, no tempo. Primeira coisa que vocês veem são dois itens, né? Primeiramente, aqui à frente de vocês, vocês têm uma tocha. Então, vocês pegam essa tocha para poder enxergar durante a viagem. Então, agora vocês têm uma tocha. Tá vendo? E também viram uma espada, né? E aí vocês pegam a espada e vocês têm agora direito a uma dica. Se vocês quiserem gastar a tocha para poder fazer a dica no desafio ou vencer o desafio automaticamente, como a gente viu nas regras. Deixa eu abaixar um pouquinho a música, deixa eu abaixar um pouquinho a música, porque eu acho que ela está um pouco alta. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Tem três caminhos agora. É um para a esquerda, para a direita ou para baixo. Pode continuar para baixo. Para baixo? Beleza. Vamos para baixo. Bom, para baixo, vocês encontram o primeiro desafio. O primeiro desafio é esses espinhos que estão no chão. Se vocês pisarem nele, vocês perdem uma vida. E aí... Então, para não pisarem nele, a gente vai ter que usar os nossos conhecimentos. A questão desse desafio é a seguinte. Qual a desvantagem do poder absolutista? O rei vai fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser, sem pedir opinião do povo. E isso pode prejudicar muita gente. Ele é absoluto, né? Então, ele vai querer tudo para ele. Ele vai mandar. Ele vai para onde acabou e ninguém vai falar. Vai ferrar com os pobres como nós. Muito bem, pessoal. Então, é exatamente isso. O rei absolutista, por causa do poder absolutista, ele tinha poder demais. Ele conseguia mandar e desmandar na vida das pessoas. E isso era prejudicial, porque era muito poder para uma pessoa só. Então, vocês percebem que a Lara Croft consegue encontrar uma pequena passagem entre os espinhos. E ela, com a habilidade treinada dela, consegue passar pelos espinhos e vence o primeiro desafio. Parabéns, vocês venceram o primeiro desafio. Quando vocês vencem o primeiro desafio, os espinhos são retráteis. Eles entram para debaixo da terra e aparece um item, que é a primeira carta. A primeira carta, pessoal, é um... E é também a primeira pista, então eu peço que vocês prestem bastante atenção. Se vocês quiserem ver essas cartas depois, é só me pedir e falar Professor, eu quero ver a carta de novo, a pista 1, a pista 2, que a gente vai ter várias, né? Bom, vamos lá. É um trecho de um livro da Nízia Floresta. A Nízia Floresta foi a primeira mulher que manifestou a favor dos direitos das mulheres no Brasil, tá? E ela escreveu isso no seu livro, Direitos das Mulheres e Justiça dos Homens, de 1832. Então, vamos lá. Qual que é a frase, né? Que personagens singulares exigiram uma servidão a que eles mesmos não têm coragem de se submeter e querer que lhes sirvamos de ludibrio, nós a quem eles são obrigados a fazer a corte e atraírem seus laços com as submissões às mais humilhantes. Nessa frase aqui, pessoal, ela está falando justamente da posição da mulher, né? Que os homens, eles... Principalmente naquela época, né? Em 1832, eles exigiam, né? Várias coisas... Que a mulher fosse como se fosse uma serva, né? Que tivesse que fazer o que ele quisesse. E ela está questionando isso, né? Por que a gente, mulher, tem que estar a serviço do homem, sendo que o homem não quer fazer a mesma coisa, né? É isso que ela está falando, ó. Eles não têm coragem de se submeter a isso também. Então, lá em 1832, a Anísia Floresta já estava questionando a presença do machismo em si, né? E de como a mulher era subjugada naquela época. Então, está aqui a primeira carta. Se vocês precisarem acessar ela, vocês falam Professor, eu quero ler a primeira carta de novo. Porque dentro dessa carta tem uma pista sobre como vocês vão abrir depois a arca da deusa esquecida, tá? Agora a gente vai subir. E assim que a gente sobe aqui e esconde atrás dessa parede, A gente percebe que lá no fundo Tem um bandido. Nós não estamos sozinhos nesse templo. Alguém entrou primeiro. E agora nós vamos para o nosso segundo desafio. Que é um combate Com o nosso bandido aqui. Pra ver quem que vai sair do... Eu dei spoiler. Sai daqui. Então, vamos lá. Questão número dois. Quais eram os três estados franceses? Lembrando, gente, que vocês têm direito a uma dica se quiserem gastar a tocha. E tem a espada se quiserem passar o desafio de uma vez. Que só um. Um. É o clero, a nobreza e a burguesia. O clero, a nobreza, o último tem... Dá pra mudar. Mas a burguesia faz parte dele. Dá pra complementar. Tá certo. É. Os camponeses estão... A burguesia e os camponeses juntos formam o quê? Querem gastar a dica pra descobrir quem que é o terceiro estado? Não, não. Peraí, peraí. Tá na ponta da língua. Tá na ponta da língua. Vocês sabem. Calma. Era a águia, a média burguesia e a baixa burguesia. Isso. É isso mesmo. Mas isso significa o quê? Eu vou dar uma colher de chá pra vocês, pra vocês acertarem, né? É o povo, gente. O povo. O primeiro estado é o clero. O segundo é a nobreza e o terceiro é o povo. O povo fazia parte da burguesia inteira. Os camponeses. Então, pessoal, vocês veem que a Lara, ela é muito esperta. Ela ludibria o desvia das flechas do nosso bandido e ataca ele e ele é derrotado. Vocês vencem o segundo desafio. Parabéns. Vocês entenderam a... Deu pra entender direitinho como é que funciona? Não deu o jogo? Deu pra entender. Então, quando ele cai, ele é derrotado, do bolso dele cai uma segunda carta. E a segunda carta é a frase da Olga Benário Prestes. Ela é uma revolucionária alemã que morava aqui no Brasil. E ela era casada com Luiz Carlos Prestes, que era o líder do Partido Comunista aqui no Brasil. E ela se juntou a Intentona Comunista, que foi uma revolução para tentar tirar Vargas do poder e queria implantar um governo comunista que era muito popular na época no Brasil. Então, a frase dela é, lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo. A Olga, ela foi presa junto com Luiz Carlos Prestes. E por ela ser uma revolucionária alemã, e na época a gente estava falando sobre... A gente estava numa época onde tinha o nazismo, o governo brasileiro entregou ela para os nazistas. Porque ela era, como ela era revolucionária, ela era tida como criminosa lá na Alemanha. Porque ela lutava, questionava o nazismo, questionava o poder autoritário. Então, ela foi presa e foi morta nos campos de concentração. Ela foi enviada para os campos de concentração e morreu na Câmara de Gás em 1942. Certo? Então, preste atenção nessa carta. A Olga Benário, ela faz parte da nossa história, por mais que ela não é brasileira, legitimamente, ela também fez parte, foi uma mulher que protagonizou movimentos da nossa história, né? Então, por isso ela está aqui também. Então, reparem na carta, está aí a segunda dica. E vamos seguir. Aqui só tem como ir para frente mesmo, né? Vocês têm que ir para frente. Então, vamos mandar. A nossa amiga Lara Croft para frente. E aí nós temos o terceiro desafio, que é essa serpente aqui. Então, a serpente está aí, perigosa, brava. Você pode ir na frente da serpente, a serpente vai ficar morrendo. Vamos ficar um pouco mais longe, né? Para ajudar ela, né? Vai que ir, né? Então, é o seguinte, pessoal. Lembrando, vocês ainda têm a espada, se quiserem gastar, vocês têm a tocha. E vamos para a questão. Qual a divisão dos poderes defendida pelos iluministas? Qual que é a divisão dos poderes que eles defendiam? Judiciário, legislativo e executivo. Executivo. Isso aí, minha irmã. Nossa, essas vocês tiraram de letra. Lembraram do Mano Montesquieu, né? Bora dividir o poder aí. E a Lara Croft, diferente do Indiana Jones, ela não tem medo de cobra. Então, ela foi lá e derrotou a serpente. E vamos para a nossa terceira carta e ver quem é a terceira figura, né? Da nossa história. E é a história de Berta Lutz. A Berta Lutz, em 1922, ela representou as brasileiras na Assembleia Geral da Liga das Mulheres Eleitoras, nos Estados Unidos, sendo eleita vice-presidente na sociedade pan-americana. Em 1933, ela foi candidata pela Liga Eleitoral Independente a uma vaga na Assembleia Nacional Constituinte pelo Partido Autonomista do Distrito Federal. Berta não conseguiu se eleger, mas obteve a primeira suplência no pleito seguinte e acabou assumindo o mandato de deputada da Câmara Federal em 1936. Então, ela foi a segunda deputada mulher da história, tá? E ela lutou ativamente, tanto lá quando ela foi aos Estados Unidos representar o Brasil, porque em 1922 a mulher não podia votar ainda. seguindo aqui, sua atuação parlamentar foi marcada por propostas de mudança na legislação referente ao trabalho da mulher e do menor, visando, além da igualdade salarial, a licença de três meses para gestante e a redução de jornadas de trabalho, então, de 13 horas diárias. Então, além disso, né, por que eu escolhi a segunda deputada brasileira e não a primeira, para a gente falar dela? Porque ela teve uma atuação muito, muito assertiva na luta do direito das mulheres, né? Lutou pelo direito de trabalho da mulher, igualdade salarial, licença de meses para gestante, então, tudo isso aqui foi, a gente obteve pela luta da Berta Lutz, que foi uma figura importante. Então, guardamos a terceira carta, temos a quarta carta agora, então, vocês precisam vencer o desafio. Vocês querem por cima ou por baixo? Já deu para ver qual é o desafio que vocês vão ter que enfrentar. Mas aí vocês escolhem... Por cima. Por cima. Então, vamos por cima, já que essa cobra aqui parece mais ameaçadora do que a de cá, né? Tá, mas eu vou por baixo, vai ter que enfrentar duas cobras, né? Só uma, não. É verdade, olha aí. Ó, a arca tá aqui. Se vocês vencerem esse desafio, vocês terminam... Ah, não, aqui dali é a arca. É, é esse baúzinho aqui. Eu achei que a arca era tipo uma arca mesmo. Não, é porque uma arca é um baú, né? Só que eu não achei um baú douradinho, bonito. Eu achei esse aqui. Então, vai esse aqui. Combina com o tipo rústico aí do lugar. Mas a gente tá bem andando, como é que tem um baú lá de ouro, todo reluzente, todo bonitão, lá limpinho. É, pra esconder. É, a deusa não tá esquecida não é à toa, né, gente? Bom, vamos lá. Seguir, vamos seguir a nossa questão agora. A nossa última questão é... Quais os fatores levaram à Revolução Francesa? Lembrando que temos itens. Se vocês quiserem usar a dica, se vocês quiserem usar a espada pra vencer mais fácil, pode estar bem. O senhor tá, deu pra gente usar um... Tá. Ué, eu fiz um negócio, cara. Eu quero que vocês usem. Mas se vocês não quiserem usar, melhor. Ok, vocês respondem. Eu tenho conhecimento melhor do que um itemzinho de jogo, né? Professor, eu só lembro de dois. Pode falar. O pensamento iluminista e a desigualdade entre os diferentes grupos sociais. Muito bem. Mas só nesse mesmo. O aumento dos impostos, né? É, o aumento dos impostos. Mas aí entra na questão da desigualdade, né? Então a gente... Então, beleza. Vocês vencem novamente o quarto desafio. Vamos pra nossa quarta carta. Pois então. Com tudo inerte em mim, como sequela da lesão medular, o peso do coração e do mais profundo de mim mesma, com força de promessa, nascia-me uma esperança. Sobreviverei. Essa é uma frase do livro da Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, 11.342.006, foi uma das grandes vitórias do movimento feminista. O nome é o MNHG e a farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que ficou paraplégica após anos de violência doméstica. A lei visa punir, de forma mais efetiva, os homens, normalmente companheiros, né? Agressores no âmbito familiar doméstico e contribui para a diminuição de 10% sobre os casos de assassinatos contra as mulheres, segundo os dados do IP de 2015. Entre a punição para agressão física, se enquadra violência psicológica, sexual, patrimonial, além de proteção à mulher denunciante. Então, pessoal, a Maria da Penha, ela sofreu violência doméstica pelo marido dela por vários anos, né? E ela chegou a ficar paraplégica e ela teve que lutar muito para levar esse homem à justiça. que ela não conseguia, de todo jeito, ela quase não conseguia mandar, prender ele mesmo, ele tendo feito esse tanto de coisa, ter provas de que ele tinha feito isso. E aí ela teve que lutar muito para poder colocar ele na cadeia e, por isso, a lei de 2006 tem o nome dela, a lei Maria da Penha. Certo? E essa é a quarta carta. E aí a gente tem quatro dicas escondidas nessas cartas para que vocês possam abrir o baú. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a outra tela para a gente ir até o baú. Voltamos aqui para a nossa arca e aqui está a nossa arca mais bonitinha, né? E ela tem quatro... Não! E ela tem uma senha de quatro números. Eu vou pôr aqui porque é que eu consigo digitar. Vocês têm alguma dica? Querem... Conseguiram perceber as dicas nas cartas? Querem que eu volte para outra página para a gente ver as cartas de novo? Volta para ver as cartas de novo, por favor. Tá. Então vamos... Olá, a gente pode conversar aqui entre a gente? Claro. Claro. Você é só uma equipe. Gente, na minha opinião, a senha foi de ser 2006. devido ao antifundamento da Lei Maria da PEN. Ou alguma data quando começou o movimento feminista. Pois não. Eu não vou dar dica. Mas e se juntar todas as datas de todas as cartas? A gente vai somar? Pai amado, como é que eu vou desistir? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou gastar... Eu vou gastar a tocha de vocês para dar uma dica para vocês. Matheus, quer gastar o Just the Toys? Quero gastar. Estamos no escuro. Acabar o jogo sem vocês usarem. Deixa eu ver se eu consigo abrir todas as cartas de uma vez. É para você ver como a gente é inteligente. Olha só, pessoal. A dica é o seguinte. É uma senha de quatro números. Está vendo? Vocês viram lá no slide. É uma senha de quatro números. e os números estão escondidos nas cartas. É isso que eu tenho a dizer. Agora vocês se viram porque vocês gastaram a sua tocha. Coi, gente, você gastou? Eu gastei, senão vocês iam ficar aqui até amanhã. Era bom que a gente ia perder as outras aulas. Mas eu também tenho outras aulas para dar, ui. Aí se eu perdi as outras aulas, fica aqui com a gente. Ah, está certo. Um, dois, três. Olha lá, gente. Primeira carta, segunda carta, terceira carta, quarta carta. Está aí as quatro cartas. A senha é um, dois, três, quatro. Não, né? Que baú. O Matheus não ia fazer o treino tão fácil assim, não. Alguém falou alguma coisa aí? Eu falei. Tem números enviados nas cartas. Olha só. Nós temos uma dica. Olha só. Perceberam alguma coisa aí? Tem uns números aí nas cartas que estão diferentes. Um, nove, três, dois. A senha. Um, nove, três, dois. Olha aí, vamos lá. Confia. Mil. Partilha esta guia. Mil, novecentos e trinta e dois. Então, um, nove. Três. Você está com o Matheus congelando? Não estou vendo ele, não. Oi? Eu congelei? Vocês estão me vendo? Agora está. Está dando umas travadas, mas o jogo está ok. Está aí, dá aula de entrar de novo. Beleza. Então, vamos lá. E aí, Matheus? Vamos ver se foi isso. Será? É, desculpa. Espera aí que eu vou poupar a apresentação de novo. Em mil novecentos e trinta e dois, vocês escutam um clique e a arca abre. E esse é o tesouro. Em mil novecentos e trinta e dois. Olha só, inteligente, Stanley. Você viu? Quem falou dos números sublinhados? Não foi o Stanley? Foi a Adriele. Foi a Adriele. Então, o Stanley e a Adriele. A Adriele deu a dica e o pessoal percebeu. Está vendo, professor? Minha sala só tem gênio. O Stanley é o próximo Albert Einstein. Eu sou incrível. Então, aí. Em mil novecentos e trinta e dois é celebrado o dia do sufrágio feminino no Brasil. O que é sufrágio feminino, pessoal? É o ano em que as mulheres ganharam o direito de voto. O Getúlio Vargas, ele vai lançar um decreto, lei. Esse decreto, lei, dá direito à igualdade de voto entre homens e mulheres. Então, o direito de votar é um dos maiores tesouros da luta feminina no Brasil. E esse é o tesouro da nossa aula. Vocês venceram o desafio. Vocês estão de parabéns. Responderam todas as perguntas corretamente. Não precisaram usar nenhum dos itens. Então, show de bola. Vocês estão mais do que de parabéns. Tá? Cadê nosso meio milhão? É, abriu tesouro. Não tinha nada de dinheiro. Tinha, tinha... Tinha... Tinha uma coisa que é melhor, que é o direito à votos. O direito à cidadania. As mulheres conseguiram o direito que estavam lutando há muito tempo. É um bom tesouro. Responde aqui. Porque a mulher simplesmente pegou aquela espada que ela tinha guardado durante a jornada inteira e saiu batendo em todo mundo, em vez de ter respondido a questão. Olha, e é aquela questão do... da lei do joguinho, né? A espada estava velha e aí ela bateu e quebrou e pronto. Lei de jogo. Você só confia. Tá valendo, então? Pessoal, era isso que eu tinha planejado para a nossa aula de hoje. Que bom que deu certo. Vocês gostaram? Demais, ué. Que divertidinho. Traga mais jogos. A minha mãe ficou olhando aqui o que eu estava fazendo e ficou sorrindo. Dizendo nela que gostou de você. Eu agradeço. Que bom. Então, pessoal, era isso. A gente... A gente termina a nossa aula hoje. Vocês estão liberados. E eu fico feliz que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais joguinhos para a gente. E é isso. Esse foi o sábado letivo de vocês, né? Com a minha matéria, né? E levem essa mensagem para a vida de vocês, né? As mulheres, elas estão lutando pelos direitos delas desde muito tempo. Então, o que a gente puder fazer para auxiliar o combate a essa desigualdade entre homens e mulheres, a gente deve tentar fazer sim. Então, a gente estuda isso para a gente sempre lutar pelos direitos dos nossos companheiros, das pessoas que estão ao nosso redor. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigado por terem participado. E a gente se vê na próxima semana. Tenham um bom fim de semana. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, peço que deixe o gostei, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com outros que necessitam desse conteúdo. Tudo aqui é feito com muito carinho e amor à história e ao aprendizado. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço. Fui.